O Alê Salvador mandou aqui, Zinho, curto e grosso, o que você sentia ao ouvir o pessoal te chamar de enceradeira? Você é complexo de vira-lata do brasileiro? Tem algum jogador de futebol de hoje com característica? Na verdade, Alê, com a galera eu não ficava nem um pouco chateado, eu fiquei puto com caceta e planeta, aí eu fiquei, fiquei porque quando eu cheguei aqui lá eu nem sabia, cara, era a vantagem da época, não tinha celular, não tinha internet, não entrava jornal, a gente não via programa do Brasil, porra nenhuma, a gente se concentrava no jogo, eu estava representando o meu país, o meu foco era a seleção brasileira, não estava nem aí, sabia que tinha crítica, tinha isso, aquilo, mas cara, e programa humorístico aí que eu nem, sabe, agora quando eu cheguei no Brasil e vi que o meu pai sofreu, que a minha irmã sofreu, que a minha mulher sofreu, que a minha família sofreu, que a brincadeira que eles faziam no programa era benegrina a minha imagem, aí tu fica chateado, porque contigo, cara, tu limpa, levanta, sacode a poeira e vai para a porrada, porrada que eu digo assim, trabalhar e tal, nada de violência, agora quando mexe com o teu, mexe com o teu filho, com a tua mulher, porra, malandro, tá sofrendo porque é uma coisa comigo, cara, porra, meu pai não fez nada e tal, sabe, minha irmã na rua, porra, explosiva e tal, os caras, aí, 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 encenadeira, aí, brincadeira de comédia, né, só que assim, o humor eu acho legal quando todo mundo ri, se alguém chora, já não é humor, aquela brincadeira, Rubim pede chinela, todo mundo fica rindo, eu não rio disso, o cara tá lá, trabalhando, se dedicando, porra, tentando ganhar um título, porra, passa por várias coisas, eu sei como é que é, é, só chega atrasado, só não sei o que, vira meme, cara, será que os filhos dele não sofrem com isso? A qual certeza sofrem? Porra, cara, então assim, alguém tá sofrendo, ah, tu gosta de rir da desgraça dos outros? Se fosse contigo, se fosse com você, o humor é legal tu contar uma piada, eu vou rir, você vai rir e tal, ou é um íntimo teu, que porra, o cara te sacaneia, tu sacaneia ele, agora, ou usar um programa, pra uns caras que tão lá, se doando pra um objetivo, representando o país, e tu ficar sacaneando esses caras, com os caras eu fiquei puto, mas assim, o tempo vai passando, não é bom tu guardar mágoa, é bom tu liberar perdão, depois eu encontrei com os caras, falei numa boa, teve uma vez só que eu fui um pouco grosseiro, com o falecido Bussunda, né, que ele veio fazer uma brincadeira com a seleção Peru, 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 eu falei, ah, o Peru, enfia no teu, então assim, me arrependi, né, que não é muito da minha índole, né, mas foi engraçado, sabe, depois falei, ah, cara, não devia me rebaixar, fazer isso não e tal, mas foi, mas fiquei chateado com isso, com o sofrimento da minha família, mas depois uma tia minha, ô, meu filho, o que que a enceradeira faz na casa? Ela limpa, né, tia, ela limpa, passa uma cera, vai dando brilho, é isso, porra, tu é enceradeira porque tu ia lá na seleção pra brilhar, pra dar um brilho, aí brincou, faz aquela brincadeira, mas tu vê, é, teve uma empresa de enceradeira que queria me contratar, eu falei, não, uma coisa que fez minha família sofrer, eu vou alimentar, por causa de dinheiro? Não, dinheiro não é tudo, não é tudo, então se não quis, aí tinha um outro que queria fazer uma brincadeira de eu entrar, né, aí, ah, várias sacanagens, e assim, que o título faz valer a pena tudo, né, o ser campeão do mundo, o levar alegria, muita gente que riu, me sacaneou, também se alegrou e ficou feliz de comemorar o tetra, né, então passou, na época, não vou ser hipócrita não, falei assim, ah, não, fiquei puto sim, fiquei, fiquei chateado, não com o torcedor, que assim, as torcidas adversárias usavam isso, né, primeiro jogo que teve contra o São Paulo, a torcedora do São Paulo ficou, ah, enceradeira, enceradeira, querendo me desequilibrar, me desestruturar, só que assim, aí tu se vacina, é contigo, é contigo, com você, cara, foco na minha, estão fazendo isso, estão com medo de mim, sabe que eu posso pelo Palmeiras ganhar deles, fazer, ajudar meu time a ganhar deles, então a melhor coisa é a torcida adversária te xingar, o duro é quando a tua torcida te xinga, porra, agora o adversário não, o adversário tá te xingando, tá com medo de você.